Tem uma determinação da CBF, que alguns acham correta, outros entendem que é um excesso, é um preciosismo. De qualquer maneira, a gente vai colocar rapidamente que é uma determinação para os árbitros, jogadores substitutos, substituídos e membros da comissão técnica, podem comemorar o gol. Mas, se entrarem para dentro do campo, dançarão. E os árbitros já puniram com cartões alguns jogadores nessa última rodada. Muita gente... O jogo do Cruzeiro em Santos, o Sidão, o regoleiro dos reservas de São Paulo, tomou o cartão. Ah, Wanderlei, mas isso aí já é demais também, né? O jogador já não pode comemorar, não pode ir no alambrado, não pode... Não, mas é tanta restrição que daqui a pouco o jogador vai fazer gol, ele vai ter que sair andando para o campo dele e já esperar... Não, tudo bem, quem está fora, mas é aquele momento de explosão, que é o momento principal do futebol. Pô, a coisa mais legal é você ver quando o time faz um gol decisivo de final de campeonato, entra todo mundo, comissão, abraça o cara, todo mundo pula em cima dele, o Tite... O Corinthians está acostumado, olha ali na tela, olha ali na tela, olha ali na tela, o Silvio... Ele não pode fora de campo, olha ali na tela, o Tite. Isso é legal, todos os times, entendeu? Agora você, no momento de explosão, que o cara nem pensa, ele fez o gol, ele está em alfa... O Tite pode fazer o que quiser. Não, não só o Tite, qualquer um, qualquer time, entendeu? Ele não poder... O Tite não vai ter hoje o... Sabe, não poder comemorar o gol, o cara vai ter que ficar assim, com o braço aí, sentado no banco de reservas. Como, André? É a sua abordagem que está sendo radical. Ninguém está falando para ficar com o braço duro. Vamos ser justos. Está dizendo que pode fazer o que quiser, entre aspas, né? Não pode invadir o campo. Ah, não concordo, Vandrinho. Eu sei que você não concorda e já expressou a sua opinião, está perfeito. Estou dizendo só que não podemos colocar tempero naquilo que está escrito. Não pode fazer isso. E o jogador que faz o gol pode ir no banco? Eu ainda não lembro, não vi exatamente isso. Mas eu estou dizendo que jogadores substitutos estão no banco. Substituídos. Também é uma bobagem, porque muitas vezes o cara não fica nem no campo. Mas está no banco. Está lá. Substituídos. E membros da comissão técnica podem comemorar o gol. Porém, não podem invadir o campo de jogo. Ô, Vanderlei, o futebol, só para finalizar, o futebol é um esporte popular. Ele abrange todas as classes. Daqui a pouco vai ser obrigado para você entrar no estádio. Você está de terno. Seria maravilhoso. Bom, já foi assim. Seria maravilhoso. Chapéu, terra. Tem que ser A, B, C, D, E. Você está exagerando. A galera não pode entrar no campo e ponto final. Atrapalha o jogo. Estão tentando transformar numa peça de musical, numa peça de teatro, sei lá. Mas futebol é diferente, entendeu? Não é diferente. É diferente. Mas há regras, Vanderlei. Até na zona pode ter bom gosto. Não é um concerto de música clássica. Não, mas não é um concerto de música clássica. Cada um é legal. Qualquer lugar pode ter bom gosto. Eu acho que o fato de não invadir, você não pode invadir. Se invadir, você vai tomar carne. É verdade. É uma decisão de organização. A gente não vai atingir tão já, infelizmente, o nível do futebol mostrado na Europa. Tecnicamente. Não vamos. Parece que todo mundo concorda, até os mais pachecos. Concordo. Agora, no caso de organização, a gente pode melhorar muito a organização. Sem criar verdadeiro Estado nazista. Não é isso que eu estou defendendo. Mas a organização pode ser... E nos pequenos detalhes, a gente pode corrigir muita coisa. Diga, Bruno. Eu concordo com o André. Acho que isso aí... Até não sei como eles criam essas coisas. Eles ficam lá sentados. Agora eu vou inventar que o cara não pode entrar no campo. Acho que isso aí é uma bobagem. Eu sou a favor da organização, mas eu acho que isso não organiza nada. Acho que isso aí deixa uma coisa chata, amarrada. Acho que tem várias coisas que devem ser organizadas. O calendário, por exemplo, é uma delas. Mas isso aí eu acho uma bobagem. Acho que é uma coisa que não tem nenhum sentido. Não vai melhorar nada. É uma coisa que você é proibido de fazer alguma coisa que você faz automaticamente. Por exemplo? Várias coisas. Por exemplo, automaticamente você faz. Determinada coisa. Você usa determinada coisa. Aí, olha, não. Você não pode usar. Isso é proibido. Então, ingesta. Isso ingesta. E limita o profissional. Isso ingesta. Então, eu não concordo com o Várzea. E aí eu estou um pouco de Vanderlei e um pouco do André. Várzea, para mim, por exemplo, os reservas vão lá, invadem tudo. Vai até quase o meio campo para abaixar os caras. Aí é vazão, né? Mas perto da lateral, tudo bem. Vou comemorar para... Aí vai. Segurar o jogo, né? Agora, comemorar na lateral. Viu? Comemorar na lateral. Acho que tem que ter regra. Comemorar na lateral. Fazer o que o Tite... O Tite saiu do banco dele, foi abraçar os caras dele lá na linha de fundo. O técnico não pode sair daquela demarcação. Está escrito isso. Se não é para cumprir, vira a lista lá. Isso mesmo. Não é uma hora, vai estar escrito. Se não é escrito. Mas o jogador vai até o banco, André. O jogador vai até o banco. Essa comemoração atrapalha o jogo. Mas o jogador vai até o banco. Mas vai até o banco, André. Bom, já ficou muito claro aqui. Ficou bom. É.